E aí família Tricolor, tudo bem com vocês? Hoje é, o que é hoje? Quarta? Quarta-feira, tem muita novidade do São Paulo hoje, hoje eu não gravei vídeo porque o dia estava meio fraco, mas hoje tem muita novidade aí, um jogador argentino que o São Paulo está negociando, daqui a pouco eu falo quem é, explico, conto quem é, tem também as novidades sobre treinador, tem desfalque no time para amanhã para a partida contra o Grêmio, e eu queria começar a agradecer a vocês mais uma vez a participação aí nos comentários do vídeo sobre a demissão do Aguirre, muita gente concordou comigo, muita gente discordou, como é normal, mas a grande maioria da torcida Tricolor torcia mesmo, ou queria mesmo que o Aguirre saísse, achou, muita gente achou que ele já foi tarde, inclusive muita gente falou que a decisão deveria ter sido tomada antes, ou na partida contra o Palmeiras, que ele deu aquela vacilada, ou na partida contra o Internacional. E só um detalhe que eu queria contar para vocês, que eu acabei descobrindo depois, o Raí decidiu pela demissão do Aguirre, segundo umas informações aí que saíram na imprensa, antes do jogo contra o Corinthians, no vestiário da Arena Corinthians, quando ele percebeu a apatia do time antes de entrar em campo para um clássico tão importante. O Raí percebeu que o time estava morto, desinteressado, sem vontade, sem vibração nenhuma, no vestiário, antes do jogo, e foi ali que ele tomou a decisão de demitir o Aguirre. Depois, essa apatia se confirmou dentro de campo, o time apático, um jogo ridículo do São Paulo, mais um clássico, sem vencer a Arena dos Caras, e aí, no domingo de manhã, foi tomada a decisão da demissão do Aguirre, enunciada no domingo à noite. Só queria que vocês soubessem disso, e ele teve, chamou a responsabilidade para si, já que nem o Ricardo Rocha não foi chamado, o Urugano estava passeando na Argentina, vendo a final da Libertadores, ele bateu no peito, assumiu a responsabilidade da demissão, o Leco apoiou. E por falar em Leco, o seguinte, nosso presidente, esse presidente ridículo, falou na reunião do Conselho Deliberativo de São Paulo, disse o seguinte, falou lá para os conselheiros, disse que a prioridade, o Jardim é o plano A do São Paulo, o plano que vem, confia muito no Jardim, e disse que vai fazer uma limpa no elenco, com esses jogadores insatisfeitos aí, birrentos, mimados, e ele foi contestado pelos conselheiros, os conselheiros questionaram o pouco tempo de experiência do Jardim, a imaturidade dele, mas ele disse que o Jardim é o plano A, mas é aquilo que eu sempre falo, né gente, esse presidente patético, tudo que ele fala, o que ele não fala, para nós não dá para botar a maior fé, e a melhor coisa que ele faz é deixar o Raí trabalhar, ficar quietinho na dele, que foi só esse cara aparecer, vocês lembram? Que ele apareceu na reunião da Federação Paulista, tirando o sarro do Santos, tirando o sarro do Corinthians, que caiu fora da Libertadores, como se o São Paulo estivesse disputando, né? Que o Santos caiu fora da Copa do Brasil, como se o São Paulo estivesse ainda disputando. E aí foi só ele aparecer, que o azar apareceu junto com ele, é só esse presidente abrir a boca, que traz tragédia para o nosso lado. Então, que esse Leco fique quieto, que chegue logo 2020, quando acaba o prazo do mandato dele, muita gente me pergunta, é só em 2020, ainda temos que aguentar o Leco em 2019 inteiro. Sobre o Nenê, muita gente comentou comigo também, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham da postura do Nenê. O Nenê queimou o filme dele com a torcida, eu senti nos comentários aí de vocês, o Nenê deu uma incinerada no filme, a torcida perdeu a paciência com ele, porque ele teria derrubado o Aguirre, orquestrado essa panelinha aí para derrubar o Aguirre, e não está jogando absolutamente nada. O que eu acho é o seguinte, a minha opinião, depois eu queria saber de vocês. Não ganhou nada pelo São Paulo, caiu muito de rendimento, teve um bom momento no Campeonato Brasileiro e só. Então ainda está devendo muito, está devendo demais o Nenê, para poder fazer marra, biquinho, eu acho que tem que enquadrar esses caras, esses preguiçosos, esses desinteressados e esses birrentos. Esses caras têm que ser enquadrados pelo novo treinador. Não sei se o Jardim terá capacidade para fazer isso, se for ele efetivado como técnico. Mas o Abelão, o Cuca, alguém chegar, que enquadre esses caras. Seu Nenê, você tem que jogar bola primeiro, depois você faz biquinho, depois você reclama, e em hipótese alguma fazer panelinha para derrubar isso ou aquele jogador. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Ó, sobre o treinador, o novo treinador, é o seguinte, foi descartado completamente a ideia de trazer técnicos estrangeiros. Graças a Deus, já não era sem tempo, porque eu não aguento mais, acho que você também não, tanto técnico estrangeiro no São Paulo. Tem alguns nomes aí que estão surgindo, muitos comentários, nada oficial. O Cuca, o seguinte, está se falando muito do Abel Braga, é um nome que desde o ano passado, que o São Paulo já estuda desde a saída do Dorival, e iam até tentar o contato com o Abel, mas aí acabaram optando pelo Aguirre, por ser amigo do Lugano e tal, foi uma solução mais rápida. Contrataram o Aguirre, mas o São Paulo já estava de olho no Abelão. É um nome que agrada vários setores lá no Morumbi. O Flamengo também quer, o Flamengo ainda está tentando negociar com o Renato Gaúcho, trazer o Renato Gaúcho. Muita gente me pergunta também o que eu acho do Renato Gaúcho, ele não vende, a gente esquece. Não tem a menor identificação com o São Paulo, sonha em dirigir o Flamengo e está muito bem no Grêmio. Então acho que se ele sair do Grêmio, vai ser para treinar o Flamengo. E o Flamengo estaria interessado no Renato Gaúcho e está vendo o que vai acontecer com o Dorival Júnior para ver se mantém ou não o Dorival no ano que vem e também o Flamengo estaria interessado no Abelão. Então nunca pensei em falar isso, mas eu torci muito para o sucesso do Dorival para que ele fique no comando do Flamengo e se o São Paulo não conseguir trazer o Cuca, traz o Abelão para o ano que vem, que eu acho que é um bom nome. O Mano Menezes, muita gente me fala também, eu ouvi até essa especulação sobre o Carilli, eu não ouvi falar nada, tá gente? Se o São Paulo teria tido um contato, parece que o preço foi muito alto, eu não ouvi falar nada disso. Sobre o Mano, é o seguinte, o Mano tem muita moral no Cruzeiro, o contrato dele renovado, a multa recisória é muito alta, eu acho que o São Paulo não vai investir no Mano Menezes. E o Cuca, o Cuca é o seguinte, o Cuca não tem multa no Santos porque o contrato dele acaba no final desse ano, ele tem uma série de rusgas com a diretoria depois que o Santos foi eliminado da Libertadores por causa daquela pataquada que a diretoria fez, ele criticou abertamente, chamou de amador, amadora diretoria do Santos, queimou meio o filme dele e não tem multa. Então eu acho que dá pra investir no Cuca que ele fica sem contrato agora no final do ano. Só que tem um detalhe, o Cuca, a gente conhece, né? Muita gente também nos comentários fala é, briga com todo mundo, briga com os ídolos, daqui a pouco ele vai brigar com todo mundo, Deus e o mundo se ele vier. O Cuca, tem alguns setores no Murubi que querem o Cuca por ele ser um cara enérgico, por exemplo, que colocou o Ronaldinho no banco. E tem gente que não quer porque ele tem muita mania, aquelas manias dele, briga, implicância. Então o Murubi tá dividido, muita divisão no Murubi em relação ao nome do Cuca. Sobre o Rogério Senne, eu acho que esquece, o Fortaleza espera que ele mantenha, parece que tem o interesse do Santos também, nada oficial, não vi nada oficial, mas eu acho que ele fica no Fortaleza pra disputar a Série A do ano que vem. E não vem, eu acho que ele não vem enquanto o Leco for presidente, que eles têm uma relação terrível, horrível, e eu acho que seria até humilhante pro Rogério voltar agora pro São Paulo tendo o Leco como presidente depois do que o Leco fez com ele, das declarações, de ter desmantelado o time do Rogério. Se bem que eu já falei aqui que eu acho que o Rogério pulou etapas e eu acho que tem que ficar no Fortaleza disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Globosport.com fez uma pesquisa, em primeiro lugar aparece o irmão do Rogério, seguido de perto pelo Abel Braga, em terceiro lugar o Jardine pela preferência dos torcedores. Eu continuo preferindo o Cuca. Se não for o Cuca, o Abelão. Essa é a minha opinião também, a de vocês, quero saber de vocês. Rojas. O Rojas fez a cirurgia, vocês sabem, na semana passada, começou a fazer, estava fazendo fisioterapia em casa, começou a fazer fisioterapia no Refis. Não tem prazo pra voltar. Lembrando que ele jogou 20-20, de 21 partidas, 19 delas como titular. Estreou contra o Flamengo com assistência, foi muito bem, surpreendeu a gente. E força na recuperação do Rojas, mas não tem prazo pra volta, tá? Então, não deve ser no começo do ano como a gente estava achando. Diego Souza, uma má notícia, teve uma entorce no joelho, vai ficar de fora da partida contra o Grêmio. Amanhã o Jardini está fazendo suspense na escalação, a gente não sabe quem entra no lugar dele, mas o desfoque, Diego Souza, talvez o Brenner, ou o Carneiro também está machucado, Treves, não sei como é que ele vai fazer, o Jardini vai montar o time. Estou falando até que o Jardini quer colocar o Rodrigo Caio como titular. Ah, Jardini, pelo amor de Deus, já não começa errado, né, meu? Pelo amor de Deus, vou esperar a sua escalação, amanhã estarei no estádio, por isso que não tem transmissão pelo meu Instagram, mas eu vou... Aqui, ó, aqui o Jardini, pelo amor de Deus, não começa, né? Sobre contratações ainda, o Vanderlei do Santos, depois da derrota pra Chapecoense, que colocou o Corinthians em risco de ser rebaixado, tá ali disputando, a poucos pontos da zona de rebaixamento, disse que não tem nada com o São Paulo, que foi tudo especulação, tem esse contato aí, não sei, vou ficar de olho, ele disse que não tem nada a ver, que ele não tá sabendo de nada, mas pelo que fiquei sabendo, tem sim um contato com a diretoria do Santos e do São Paulo, e a diretoria do Santos não ia se opor a vender o Vanderlei se a grana fosse boa, mas não se falou em valores, tô de olho. Por falar em grana, São Paulo vai ter um lucro aí, se o River Plate for campeão da Libertadores, por causa do Prato, no contrato de venda, tem uma bonificação em dinheiro por títulos, que o Prato conquiste, parece que se o River conquistar a Libertadores, o Prato vai render mais ou menos 4 milhões e 200 mil reais para os cofres do São Paulo. Então, somos todos River na final contra o Boca. Agora é o seguinte, a grande novidade do dia, um jogador argentino chamado Lautaro Acosta, é um meio atacante, muito bom jogador, 30 anos, jogou, tava jogando, jogou uma época no futebol espanhol, no Sevilla e no Racing, e aí veio pro Lanús, da Argentina. E ele é o seguinte, é um jogador muito bom, habilidoso, um ótimo chute de fora da área, já não é criança, já não é uma aposta, ele foi muito bem em 2017, ele teve uma fraca temporada pelo Boca, chegou pro Lanús, arrebentou em 2017, vocês lembram da Libertadores, o Lanús fez uma ótima campanha, o Grêmio se interessou por esse jogador, o Internacional se interessou por esse jogador, então ele preferiu ficar no Lanús. E ele é o seguinte, ele é a indicação do Aguirre, o Aguirre, mesmo tendo saído do São Paulo, a diretoria ainda mantém os contatos, as sugestões do Aguirre, e esse cara é uma indicação do Aguirre. É um ótimo jogador, eu conheço o futebol dele, não conheço muito, mas conheço, porque ele foi, ele tá sempre nos noticiários, ele foi considerado o melhor jogador argentino no ano passado, e é o seguinte, porque, como é que surgiu essa notícia? Ele disse a amigos dele, que ele tá negociando com o São Paulo, que o São Paulo estaria interessado no futebol dele. E o pai dele, que é o procurador dele, disse que tem essa negociação mesmo, que é muito provável que ele jogue no São Paulo no ano que vem. Eu fiquei animado, porque é um bom jogador, não é uma aposta, que o São Paulo investe tanto em aposta, aí moleques que a gente não sabe de onde vem, não tem muito retrospecto desses jogadores, esse cara é um bom jogador, é um jogador caro, até o ano passado ele tava sendo muito disputado, o preço dele era muito alto, não se falou em valores, e eu vou deixar gols e lances dele na descrição desse vídeo, pra você dar uma olhada. Eu fiquei animado, porque a gente, a última contratação que a gente teve, assim, de um estrangeiro, que foi o Rojas, que até surpreendeu a gente, que foi indicação do Agui também, mérito pro Agui, vamos dar mérito quando ele merece, espero que o São Paulo, esse jogador mantenha esse nível do ano passado, eu acho que é um ótimo nome, e eu queria saber a opinião de vocês também, se vale a pena investir, eu acho que o mercado é esse, viu gente, porque o mercado brasileiro, acho que tá meio inflacionado, aquela história pra tirar nego de outros times aí, se bem que muitos jogadores vão ficar sem contrato agora, nos principais clubes do Brasil, mas eu fiquei feliz com essa indicação, vou ficar de olho, se aparecer alguma informação, mas a negociação é dada como certa, e há grandes chances desse jogador, vou repetir o nome dele, que é o nome complicado, Lautaro Acosta, meia atacante de 30 anos, há grandes chances dele vestir a camisa do São Paulo, no ano que vem, certo gente, hoje o vídeo, curto nada né, 12 minutos, curto nada, então é o seguinte, vamos ao tradicional momento, uma guila, um abração pro Vitor Martins, da cidade ocidental de Goiás, Edson Lima, de Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, Luiz e a Ana, de Taubaté em São Paulo, Rodrigo Silva, de Curitiba, aliás, o que tem de São Paulino em Curitiba, é uma grandeza hein, e pro Maurício Epitácio, de Vitória da Conquista na Bahia, amanhã, como tem jogo de São Paulo, recebi a confirmação do meu, do meu credenciamento, estarei lá amanhã no Murubi, São Paulo vai jogar, acho que dois jogos só em casa né, Grêmio e Cruzeiro, e depois vai dar aquela crise, tremedeira de abstinência, de ver jogo de São Paulo, então amanhã eu irei, porque amanhã não tem feriado pra mim, jornalista não tem feriado, eu assistirei, e depois volto pra casa, eu gravo lá, dependendo da muvuca que tiver, contra o Grêmio, a estreia, o reestreio, a estreia do Jardini, Jardini sem Rodrigo Caio, não inventa, vamos no simples, vamos com tudo, jogando no ataque, que é o seu estilo, torço por você, tô muito ansioso pra ver, se o São Paulo vai mudar a postura, amanhã contra o Grêmio, tá certo gente, então ó, fiquem com Deus, uma ótima noite de quarta-feira pra vocês, vamos assistir os jogos da rodada, da rodada aí, pra ver como é que fica, a tabela pra nós, amanhã, e amanhã o tiozinho está de volta, com mais um vídeo, falando sobre o jogo, tá bom? fiquem com Deus, um forte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e não esqueça de conferir o site, o esportista, o link tá na descrição, notícias exclusivas do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau!